Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Lili. Oi, meninas. Oi, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que está chegando aqui no canal, pela primeira vez, bem-vindos. Espero que vocês gostem das dicas, tá? E por falar em dica, qual é a dica de hoje, Lili? Olha o que eu preparei para vocês, tá? Um arquinho com a fita número 2, bem primavera, econômico e lindo. Esse aqui, ó, foi feito com a fita jeans, tá vendo? Mas você pode fazer com a fita número 2, com duas fitas, tá? Esse aqui com a jeans azul e esse aqui com a jeans claro, tá? O que mudou foi aqui, ó. O meio, tá vendo? E o detalhezinho de biscuit. Agora, vamos lá para o assunto? Vamos aprender mais antes, tá? Eu quero agradecer todas vocês, todos, que têm somado com o canal, tá? E que têm deixado o seu like. Muito obrigada. Para fazer esse arquinho, não vai gastar nada e ele é rápido. Então, bora lá. Você vai precisar de um arquinho, tá vendo? Encapado. Já está. Encapei com o pegamil, tá? Porém, você pode encapar do jeito que você ache melhor. Lili, onde você encontra esse arquinho colorido, gente? Na pintando e bordando, tem, tá? E, para fazer os lacinhos, nós vamos usar três pedaços da fita de 10 milímetros, na medida de 27 centímetros, tá? Tá vendo? Então, serão três de 27 centímetros. Aqui, você vai, eu vou estar usando essa florzinha de tecido, que está super em alta. Tá vendo? Ó. E, no meio, você pode colocar meia pérola ou o coraçãozinho de biscuit. Então, vamos lá, porque para fazer é fácil. Ó, o primeiro passo, tá? Você vai dobrar no meio, com as pontinhas seladas, tá? Você vai fazer essa marcação. Aqui, ó. Tá vendo? Feito isso aqui, você vai abrir as pontas, ó. Tá vendo? Deixando. Aqui, ó. Três centímetros, tá vendo? Ali. Ó. Três centímetros. Coloca um alfinete para te dar apoio. Aí, você faz essa dobrinha para ver se está na mesma medida. Está. Ó. Agora, nós vamos trazer aqui. Tá vendo? Se você achar que o laço ficou grande, você aumenta para quatro centímetros, ó. Vamos ver se ficou em quatro. Porque daquela forma ali, eu coloco biscuit, tá? Ó. Olha lá. Olha lá. Quatro centímetros. Vamos ver agora se ficou bom ali, ó. Ficou ótimo. Tá vendo? Ó. Feito isso aqui, ó. Nós vamos soltar o alfinete. E vamos colocar a cola quente. Sendo que, gente, nós vamos centralizar ali. Tá vendo a marcação? Então, vamos lá, ó. Cola quente aqui. E cola quente aqui. Primeiro lacinho. Já está pronto. Fiz com quatro centímetros. Se você quiser, você pode fazer com três, tá? Dobrei no meio novamente. Vou fazer agora mais rápido. Ó. Vou fazer essa dobra aqui. Chegando aqui, nós vamos conferir, tá? Se está com quatro centímetros. Olha lá. Isso aqui. Prontinho. Quatro centímetros. É daqui, aqui, tá? Aí você faz essa dobrinha pra ver se está batendo. Aí bateu, você traz pra cá. Olha lá. Eles vão sair todos iguais. Bateu, você tira o alfinete. Passa cola aqui e aqui. Coloca aqui pra secar. Enquanto nós vamos ali fazer o terceiro já volta. Os três lacinhos prontos, ó. Agora nós vamos pro arquinho, tá? O arquinho, ele eu tenho dificuldade de saber a altura, tá, gente? Ó. Como aqui eu vou começar nesse arquinho, ele é menor, ó. Eu vou começar aqui no 17. Tá vendo? Ó. Aqui no 17. Então, ó. Cola. Laço. Tá vendo? Agora aqui, ó. Eu dou um espaço pra fazer, tá vendo? Esse quadrado aqui no meio, ali, ó. Aquele detalhe, então. Então, eu passo cola aqui. Recolo. Segundo. Tá? Olha lá. Desse jeito. Agora, eu dou novamente um espaço. E colo o último lacinho. É muito rápido, tá? E fácil. Prontinho. Tá vendo? Agora, nós vamos aplicar as florzinhas, ó. Uma, duas, três. Isso aqui eu só vou aplicar três, tá? Eu quero a rosa. Eu quero a branca. Peraí, que foi do lado ao contrário. A branca. O fiapo. E eu quero a amarela. Isso aqui eu quero bem delicado. Ó. Prontinho. Agora, vamos colocar o aplique no meio, tá? Falei pra vocês que é rápido e fácil. Vamos lá. Pra quem precisa produzir, gente, isso aqui é ideal. Pra quem tá com bastante fita número dois em casa, tá? Isso aqui também é ideal, tá? Pra quem tá com... Com... Feira pra fazer. Prontinho. Olha aí. Agora, vamos colocar a etiquetinha. E está pronto o aplique. Falei pra vocês que era rapidérrimo. Então, tá aí, ó. Espero que vocês gostem. Que vocês façam. E que vocês vendam bastante, tá? Deixem aí no comentário se vocês gostaram, tá bom? Então, vamos lá. Lili, qual a mensagem que você vai deixar pra gente hoje? A mensagem que eu deixo pra vocês é a seguinte, tá? Não importa o problema. Não importa a situação. Não importa o que. Diga não. Se você tem fé, vai. Se você tem medo, vai com medo mesmo. Porque você não vai estar sozinha. Deus vai estar contigo. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima dica. Tchau. 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 Obrigado.